Rock on Rage Beat Cê vai ficar bolado, Vênus Preto em ascensão Fiz meu corre, investimento e fazer hit é uma opção Cê vai ficar bolado, Vênus Preto R.A.P. Precisa disso aqui pra respirar e sobreviver Vida R.A.P. R.A.P. A minha vida, eu vivo verdade e você é mentira Preciso do R.A.P., nem sei do que preciso Eu sou preciso na mira Olha como que eu bato meu filho Na verdade você é um idiota Batalha da estudante, nem sei se sou bom na rima ou na escola Cê precisa da mira ou da mentira Não entende, isso é inteligência Preciso da mera e preciso da marra Batendo em você, mera coincidência É transparência, eu sou transparência tipo vidro Eu encaixo em qualquer beat, pois sou um animal Mas, mas, mas eu te bato um filho, seja inteligente Você não é mera coincidência, pega a cobra Mera que está na... Agora você tem a queda, vai pra ser Já que é o crack, você se afunda na pedra Irmão, cê não vai entendendo Pois cê sabe que agora eu te explico Felizmente mano, nessa batalha Cê fica pobre, eu fico rico Mas não é de condição financeira Pode ir para o aliado Você é a cobra, eu sou Jesus Cristo Meu calcanhar é abençoado Agora cê não tá prevendo Eu não sou cobra porque eu dou o bote Eu sou a cobra que passa em veneno Tá mostrando meu filho Na verdade você é um malé Você não fala pelo cotovelo Certeza que cê tá embaixo do pé Eu tô embaixo do pé Realmente nasci do dia gosto Embaixo do seu pé Deixa o seu calcanhar de Aquiles exposto Você é um idiota Mas cê sabe que eu tô na batida Eu dou bote, eu dou colete Que eu é nele, é me salva a vida Mas tu rima, mano Cê não odeio, eu dou Você não é tréu pra ser Aquiles É aqueles que riam e aqueles que não Tá mostrando? Agora cê é um vacilão Aquiles é a lei de troia Mas eu te ganhei a lei da atração Lei da atração É o fusão, seja breve É Aquiles, é Aquiles Aquelas coisas leve, se batendo Sabe que eu tô desenvolvendo Cê não entende, cê sabe que eu sou show E eles gritam e eles fazem vibe Até quando eu quebro palavras de flow Barulhos, barulhos, aqui gostou das rimas do Stratis Diferentemente Muito barulho, quem gostou das rimas do Dupre O que eu quero e tudo que eu quero Volta Vamos puxar o dedo no caldo Caralho Ficou chave assim Cê não entende, cê não entende Cê não entende Vai, vai, vai Tira o calo pra cima Tira o calo pra cima Tira o calo pra cima Geral, geral Cê tá no caldeirão É licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cê tá no caldeirão Aí cê tem que respeitar Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver Jagger Eu quero ver Jagger O que vai escorrer Jagger Se mata, hein, caralho Essa porra é o caldeirão Oh, 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 oh Mata Dez, dois, um Memo Hoje eu vim pra estudante pra matar um loco Mal deção na minha porta faz toque toque Mas sabe que a gente é o de estoque Se eu te chutar com o meu reboque tu sai de reboque Escalpado, e a sua parede chapiscada Você que saiu revocado Mas pra mim, você é um mané Reboot, carrego na peita E otários e Nike, carrego no pé Você carrega no pé, só de pá Mas você sabe que um bagulho agora eu vou ter que te explicar No meu pé carrego o Easy, seu cuzão Pois a vida inteira eu joguei no hard, minha evolução Você é um hard, eu arranquei seu hard Porque você não entende que esse é um fight Agora esse é um empate É Easy, é não, é senso de trem Porque eu jogando é hard Calma aí, pera lá, vai pro céu Pois eu tô com um hard core Que o meu processamento é Intel Derruba esse ossar igual a torre de papel Faça uma rima, seja coerente Legal que você é Intel Então corre da minha frente Eu te bati com a sadacidade E quer corre, porque na frente você é coragem, um cão covarde Calma aí, meu puta, sem treta É o corre na casa branca Correndo pra deixar minha goma preta Eu não entendo, eu tiro de bereta Não vou correr de quem tem a própria pele preta Faça uma rima, você é um vacilão O corre na casa branca Branca é fina, minha carreira não Mas você não entende? Agora é uma avenção Eu vivo de menção, não pro amor é uma menção Vou correr de quem tem a própria pele preta Eu vivo de menção, não pro amor é uma menção Não vou correr de quem tem a própria pele Não vai correr de quem tem a própria pleia Não se Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Nasceu, nasceu, quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Apera, woa, woa, woa Recomeça Chama o Killer que eu te bato nesse Thiller Eu sou Michael Jackson o Thriller, batendo o drill como se fosse um Thriller Mas calma que eu tô te batendo como se fosse Corey Eu sou Raven, sua morte tô preivendo Michael Jackson não é você, entendeu? Pois eu tô na minha glória, Deus me deu duas pernas em voz Então eu vou fazer história, você entendeu? Pois cê sabe que esse é o progresso Vim pra mostrar pra todos preto Que andando pra trás não é só retrocesso Na verdade eu sou eleito Hoje estamos na roda Dando outro sentido pra frase Tinha que ser preto Se é que você não entende? Agora eu me revi e sou feliz Claro que eu sou Michael Jackson Fazendo sucesso sem afinar meu nariz Sem afinar o nariz Mas cê sabe que agora essa é a crença Se eu afinasse o nariz Era por culpa da minha doença Que plantaram pra vender vacina Cê não entendeu? Pois cê tá na esquina Pra cadaqueles que tem Ah, tá ligado, é quatro pina Eu te matei, eu sei que cê tava falando de vitíligo Mas os caras não ligam pra sua cor, pra sua dependência Só liga pro vitimismo É o que eles falam Nas esquinas e nas vielas Cê não entende? Eu sei que cê entende o que é São Preto de Favela Eu sei que isso é foda Mas cê sabe eu sou inteligente É vitíligo, eu não sou rico Mas eu sei que eu vim tá o vitileg na mente Sim, então é melhor você botar Mas cê sabe que eu tô nem processado Essa porra não é leg de calça Você vira meu calça Pega o celular que cê falou de vitíligo Eu sobrevivo em tudo que eu faço sozinho Pra vinte não ligo Cê não entende? Olha o que eu faço Eu, agora eu sou menino Mas eu te bati igual homem Ou seja, vinte timido Vinte eu não ligo, eu sei Mas cê sabe que você é um rato Se o da vinte ligando pra mim Falando que eu faço a arte de fato Vinte sapato Mas cê sabe que eu vou explicar Pro sistema eu sou foragido Que nem que está em rádio e celular Aê família! De verdade mano! Eu não disse mais nada, tá ligado? Parabéns pros moleques Parabéns pra vocês que estão prestando atenção pra caralho E vamos lembrar mano É o sonho dos moleques Então volte consciente Com muita vontade, certo? O peixão vai puxar Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Spratis Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré E aê, tá parecido, certo? Grita alto e pão só Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Spratis Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré É isso, Dopré, próxima fase